Opa, fala aí gangue, tudo beleza? Estamos aqui de volta com Harvest Moon Hero of Leaf Valley, eu sou o Isu E é isso aí, vamos ver o clima, sol O clima de amanhã, né? Hoje é sábado aqui no jogo Então eu não vou conseguir trabalhar na mina, nem hoje, nem amanhã Eu vou ter que fazer outras coisas Pra gente ganhar tempo, né? Ganhar dinheiro e tudo mais É só, já tem batata, cenoura e todo o resto Vou fazer a colheita aqui Lembrando que eu tenho missão de entregar batata Eu acho que, não, batata não É, entregar Fairy Dress, que é esse aqui que eu tô pegando Mais 20, até o dia 15 Dá tempo? Dá, mas eu vou ter que exagerar aqui no campo Se eu fizer isso, eu vou ganhar bastante dinheiro Mais do que eu conseguiria vender normalmente E também vou conseguir Afeição, né? Com a pessoa que pediu E vai ajudar Então, eu não sei se eu vou ter energia o suficiente Eu vou fazer mais uma fileira aqui de... De solo arado Pra gente poder plantar outras sementes também Vou comprar 18 saquinhos de Fairy Dress É E outras coisas Tá muito bem Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O que eu tenho que fazer É, eu vou pegar Blueberry Hoje já tá pronta Tem duas Blueberries que eu posso pegar aqui E como a mina hoje não está funcionando Eu até pensei Pô, eu posso ir trabalhar no Wood cortando lenha Mas como cortar lenha consome muita energia E eu vou precisar trabalhar no campo As duas coisas ao mesmo tempo não vai dar Vai ter que ser uma ou a outra E o campo é prioridade por enquanto Tá, vamos conversar aqui É só conversar mesmo Não vou dar nem presente Até porque eu não tenho muitos itens pra dar de presente Bem... Ah Luiz É, o Luiz ele não abre hoje O que é uma pena pra mim Porque eu poderia já Fazer o upgrade da mochila Peraí, eu vou ter que fazer no dia seguinte E isso sim Me sobrar dinheiro, né Depois de Comprar um monte de sementes na Lila Ah, vou descer aqui Porque eu vou fazer o trabalho na Com o Bob Sobre cuidar os cavalos Dar jatas Mas A loja dele abre hoje Não tem problema Só conversar primeiro Não É E Trabalhar Eu não tenho nenhum presente pra ele hoje Vamos lá Vamos escovar os animais Conversar com eles Com essa musiquinha tocando de fundo É Pura paz Olha uma touperinha ali Ele tá toupeira As touperas não dão nada nesse jogo, né Tem até pode dar uma martelada nelas Eu acho Eu não tenho certeza Eu nunca tentei Mas eu não acho bom você maltratar os bichinhos Nem no jogo, nem na vida real Porque isso causa as penalidades, né No jogo E na vida real porque é errado Tá Não se esqueça de Cordenar A vaquinha Aí Tá muito bem Dá uma olhada aqui Aqui já tá alimentado Eu não entendo isso Aí fica com Uma palha a mais Aqui no meu inventário Quer dizer Ela não vai pro meu inventário Ela simplesmente é devolvida pro Bob Mas Se pudesse ficar pra mim Seria ótimo Eu acredito que no jogo Save the homeland Que é o jogo que esse jogo aqui Quis refazer, né Você podia, né Levar essas palhas A você mesmo Não quero isso, né Eu vou esperar até dar as dez e ponto Aí eu já ganho os duzentos gold Só um pouquinho O tempo passa rápido aqui nesse jogo Beleza Ganho leite e tudo mais Ok Agora Vou passar aqui na loja da Lila Vou comprar algumas sementes E Algumas ervas pra colher aqui também Ok A Lila abre as nove Já são dez Então vamos lá Lila tchan Lila tchan Toma aqui uma blueberry Que eu sei que você gasta Ela vai comprar flores de mim Se você quiser, né Vender as flores que você colheu Você pode vender aqui, ó No menu de self Vai lá comprar ervas e flores É Os vegetais quem compra é o Ronald É O minério Quem compra é o O Luiz E o pessoal da Da carpintaria Tá, itens procurados Até poderia vender Fairy Dress Ela tá pagando cinquenta Normalmente eu pagaria Trinta Quarenta Se eu não me engano Mas eu não vou Não vou fazer isso aqui Porque eu vou juntar Pra fazer aquela missão Que eu peguei Os pedidos Essa aqui, ó Vinte Fairy Dress Herbs Até o dia quinze Da primavera Considerando O que eu já fiz até agora Dá tempo de cumprir De cumprir, né Esse pedido Eu já tenho duas Fairy Dress Herbs E eu vou comprar Dezoito saquinhos Vamos lá E o resto Bom Eu até gostaria de comprar Outros itens Mas eu vou comprar Isso aqui, ó Strawberry Corn E tomato Tomato São itens que vão crescendo Com o tempo Bruta pão também é bom E arroz também Eu vou comprar um pouquinho De cada, vai Não, ficou faltando Alguma coisa Cenoura eu não comprei Nem potato Até porque eu não tenho Eu não tenho Passo pra tudo isso Mas eu vou comprar Eu tenho que Pera aí Três batatas Doze Não sei, tá bom Batata Alfafa Alfafa Uma coisa que eu não vou precisar Mas eu vou comprar Mesmo assim Tá Muito bem Vou conseguir plantar tudo Não sei Provavelmente não Mas eu vou plantar As Fairy Dress E as outras Que é tomate Milho E O outro lado O outro nome lá Que eu esqueci Vai ser importante Eu vou deixar pra Pra fazer a plantação Daqui a pouco Eu vou fazer um Um trabalho temporário No Ronald Colocar leite aqui Pro cachorrinho Pra ver se eu consigo Uma grana Pra comprar a mochila amanhã Porque a mochila é 1.500 Eu tô pouco de dinheiro aqui Porque eu comprei um monte De sementes Tá, vamo lá Considerando que ele vai me dar Um ovo de graça Eu preciso de 5 ovos Pra concluir Uma das missões também E ficar fazendo trabalho Com o Ronald Também Me garante Esses Ovinhas Tô conseguindo pegar o item Quietinha Quietinha Ela não fica quietinha Isso Pelo menos É porque o tempo passa Quando eu vou Sair do trabalhinho Aqui Ele não vai continuar As 10h53 Se fosse assim Seria muito bom Eu consegui fazer Vários trabalhos Por dia E Ganhar um máximo De lucro Mas não é assim Que funciona Nesse jogo Beleza Vamos então Vem embora 230 golds Mais ou menos Mais ou menos Vamos voltar aqui então Pra fazenda E ver se a gente planta isso Antes do entardecer Ou melhor dizendo Da noitecer Sei lá Tanto faz Vamos lá Vamos lá Sementes de Fairy Dress Vamos lá Não gasta energia Nenhuma plantando Mas o RH gasta Vamos lá Cuidado Cuidado pra não plantar errado Isso acontece comigo Às vezes Acabou as sementes De Fairy Dress Eu vou plantar Milho Tomate E outras coisas O que der pra plantar Aqui Morango Tomate Fruta Pão E arroz O bom do arroz É que ele vai até o outono Eu posso plantar ele até o outono Então Não tem problema não Tomate O importante que eu tenha Esses aqui Que eles ficam crescendo com o tempo Vamos lá regar Eu tô começando a perder Bastante energia Quer dizer Eu não perco Eu não perco muito Redangue Mas Eu perco Tomou água Deixa eu pegar mais Aí eu vou ter que pegar novas missões No bar E Vão pedir Outros itens Tipo Batata 20 batatas Até o dia 30 Você é muito bem pago Então Eu acho que É bom você Esperar um pouco Segurar um pouco O seu dinheiro Você tá aí Conseguindo essas coisas 1.320 Caramba Não vai rolar né Vou vender essas batatas aqui então Batata e cenoura Vou vender no Ronald Eu preciso de dinheiro Até amanhã Mas até amanhã eu consigo mais então Por que eu tô preocupado com as batatas? Sei lá Vou vender mesmo assim Batatas Eu tenho 4 Vende Aí já deu Já deu o que eu queria já O preço Tá Então Tudo bem Passei dos 1.500 Então Já tô satisfeito Agora Bom Eu vou andar por aí né Dar presente pra algumas pessoas Eu tô com Não tô com muitos itens pra Entregar aqui Mas eu vou tentar né Tá uma passada na praia Na casa da dia Eu passo na praia depois É Vou ir na volta aqui Eita A Marta e a Gina Aqui do lado de fora Presentinho pro ST Pro ST Eu vou dar Isso aqui Verdinho Que ela gosta E a Dia Que gosta de Blueberries Peraí Eu dei o presente pra Peraí pra pensar Eu dei o presente pra Lila Peraí Ah No momento eu ia esquecer Ah eu esqueci de vender Essa flor aqui Esse verbo Eu não sei se alguém vai pedir Mas eu tenho que ver Então O negocinho aqui Vamos pegar Praia Ah o ponto até aqui Bom eu vou dar esse peixe Pra ele Eu não sei se eu já peguei A foto desse peixe Eu tenho certeza que sim Mas Ele também me ensina Receitas Ah ele vai me ensinar Uma receita Bread smelt Beleza Se ele Ele pulou direto Pra receita Porque ele já fez Uma Uma foto desse peixe Pra mim Agora eu já não preciso Dar mais peixe Desse tipo pra ele Tem que encontrar Outros tipos de peixe Pra presenteá-lo Tá Vamos Dar a volta Aqui por trás Aqui Pela Loja do Ronald Passando o bar Falar com o pessoal lá Vamos ver Vamos ver no que vai dar Quer dizer Eu não vou entrar Na casa do Ronald Já Já fui lá Várias vezes Pra cá Olha o Rudolf Ah não tem nada Procolher ali Ali tem o Louis Que tá passando Vamos ver se tem Missões novas Aqui pra mim Deliveries Tem 20 batatas 10 mil E 5 chás Ih Esse 5 chás É impossível De pegar Praticamente Impossível De pegar Praticamente Não é impossível Mas Não tem problema Se você não conseguir Fazer todas Essas missões Não se preocupe É só porque Dá mais dinheiro E afeição Com as pessoas Elas não são necessárias Pra você fazer O final verdadeiro Mas eu gosto De juntar Né Os itens Pra eu conseguir O máximo De lucro Que eu puder Ah Nem vou precisar Dar Presente pra Deus Porque já tá de noite Ela não gosta De receber presentes É a noite Se tem alguma coisa Ela não tem nada Eu também não tem Nenhuma fruta Pra entregar pra ela Os vegetais Eu vendi Eu até Poderia esperar Pela Alicia Sair aqui Mas É melhor não Eu tô sem meus cristais Também aqui Geral Sei lá Aguenta aqui Bom Na dúvida A gente também Dá uma ervinha Pra ela Dessas verdinhas Não Eu não sou muito De fãs Mas obrigado É Ela aceitou Porque ela Gostou do presente Né No caso Aumentou a amizade Com ela Se é pro bem Que mal tem Ah Dá pra entrar Aqui Ah O que está aqui Botando o Joy E o Woody Normalmente Eles vão pro bar A noite Pra eles lá Eu vou encontrar eles Caminhando por aí Talvez não Aliás Tem missão Que tá pedindo Essas ervas aqui Mas eu acabo Nem fazendo elas Redelivery Porque Você até aceita Mas eu não cumpro Porque Eu acabo precisando Usar muito Essas ervinhas Como presente Pros moradores Isso é mais importante Tá Eu já não tenho Mais energia Nem pra pescar Então eu vou voltar Pra fazenda Fazer o que? Já tinha colocado Leite aqui Do potinho Tá Parece que dá Pra colocar água Lá Eu não tenho certeza Mas isso não importa Colocar água Você quer colocar A coisa que os cachorrinhos Mais gostam Leite e peixe Maior qualidade Dos peixes Melhor Leite também Pra mim já deu Hoje Acabou Eu não quero ir lá Atrás da mina Pra encontrar qualícia Hoje não Estou com preguiça Estou com muita preguiça Deixa que eu posso Estar guardando aqui As flores Por enquanto Beleza Muito bem Então vamos dormir Sem gravar Senão vai dar problema Pra mim Quer dizer Se Tem algum problema Na gravação Estamos Vamos ver Clima de amanhã Vai ser Sol Amanhã Não tem nada especial Dia 7 É Domingo Não rola nada Já posso pegar ele Tá Função Número 1 do dia Redar Eu não sei se o Bob Abre aos domingos Eu tenho quase certeza Que não Mas eu vou dar uma olhada Lá De qualquer jeito Não consegui Lembrar se ele abre aos domingos Caso ele não abrir Eu posso fazer a missão Com o Ronald E se o Ronald não abrir Bom Complica Eu posso tentar fazer a missão Lá na dia Mas se lá na dia Eu não tiver a missão Hoje Fiquei dormindo Aí Sabe o que é bom Eu tá fazendo Na verdade É arar o solo Porque arar Consome muita energia Arara Lá Alcança Regar Não consome muito Então Plantar também Não consome nada Já deixo aqui Arar do solo Pra depois Eu plantar outras coisas Pra depois Eu já posso plantar Agora Arroz Fruta Pão Tá plantado Lodo Tudo isso aqui Que eu plantei Arroz Fruta Pão O que eu tô falando Eu não sei Mas Arroz Arroz Não É tomate Milho E Outra coisa lá Que eu plantei Que agora eu esqueci São itens que Eu posso dizer Vão ficar Vão ficar crescendo Vão Vão Continuar Dando Itens Isso é muito bom Depois eu volto Pra regar Isso aqui Eu quero Ganhar Tempo Hoje Ok Merdão Merdão Pela tosse Vão Vão Tem que fazer amizade Com o time 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 Não sei Por que eu chamo ele De time Há 10 horas eu volto Pra Pra quê? Pra comprar a mochila Né? Isso aí Eu nem peguei O abo Raboletinha Que tava voando É pra eu ter usado a rede Pra eu dar de presente Pro time 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 Para de chamar o cara De time Vamos lá Vamos trabalhar Hoje o Bob Funciona Ainda bem Tá Me dá uma Já garante uma graninha Pra mim Vou ordenhar logo Bichinho Tudo aqui Na Na cerca Fica difícil Interagir com ele Seguir com um Pelo menos Consegui Ah Já falei Já Já interagi Com todos os bichinhos Então tá Beleza Vamos só alimentar eles E aí a gente volta Pra fazer o que tem que fazer Puxa Puxando Pra ganhar tempo Deixa eu ver Aqui já tá pronta Já Eu não entendo esse bug Esse erro Tá bizarro 200 gold Beleza Ok Já deu Já deu 10 horas Então vamos comprar a mochila Finalmente Ah a Lilia tá aqui Ela não vai abrir hoje A loja dela né Então eu fiz bem Comprar as sementes No dia anterior Não Delivery né Delivery request Tem mais ou não Delivery Também tem aqui Vamos comprar Não Não vamos comprar Vamos fazer upgrade Na mochila Será que vai dar 2500 gold Ser capaz de carregar Mais itens Beleza Agora fiquei com 420 gold Mas não tem problema Se eu posso carregar Mais itens Ah Dobrou o tamanho Do meu inventário Ainda existe mais upgrade Aqui Triplica né O tamanho básico Então Isso é ótimo Tá Então Domingo Eu não sei se o Ronald abre Eu vou Eu vou lá Dar uma passada Na loja do Ronald Se eu consigo fazer um Um bico Mais uns ovinhos E dinheiro Olha o menino Ah falei certo O nome dele Mas eu estou sem insetos Para você Eu tenho que dar inseto Para ele Para formar amizade Com ele Não Não funciona Ronald não abre Os domingos Beleza É bom Para ficar sabendo Quem abre a loja Quando Quando Sei lá Quando não abre Quando abre Quando não abre Isso facilita Muitas coisas Facilita aqui 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 Pra você Aí Toma Tá mudando Diálogo Comigo Sei lá Não adianta Aqui Ela não quer Falar comigo Porque ela Está tomando Café Chá Eita Perdão Olha Eu posso Fazer um trabalho Temporário Aqui Que tal É que eu estou com medo Do que ela vai pedir Vocês me permitem Fazer um save state Eu acho que vocês permitem Tem um save state aqui Nossa Chega Travou tudo Bom dia Por favor Diga Um olá pra dia Nossa Minha mente bugou Vender comida Olha só Ela está pagando Nossa Está pagando 130 golds Num leite pequeno E 50 golds Em ovos Nossa Talvez ela Deve vir fazer um Trabalhinho Espera aí Part time job Não está disponível Então hoje Sem trabalhinhos Pessoal Pensei que ia dar Pra fazer Mas Me enganei Completamente Ah Não tem problema Não tem problema Vou continuar Trabalhando No campo Eu quero Deixar aquele campo Arado O mais rápido Possível No máximo Eu já planto logo Tudo que é semente E vou regando Porque Regar não consome Quase nada De energia Enquanto Arar o solo É terrível Mas você tem que ter em mente Quando você está Arando o solo Depois de alguns dias Aquela Aquela ali pode sumir Se você não plantar nada No lugar Não tem problema Não Vamos Passar pra aqui Decidi ir lá Na montanha Lá Falar com a deusa Fazer uma oferta Na verdade eu posso Só que Não vou conseguir Nenhum pedido dela Mas Só pra gente conseguir Amizade Eu acho que já está bom É muito bom Ter inventário Maior Agora a gente pode A gente precisa Se preocupar E sair coletando As coisas Leite Pro bichinho Aqui Eu não lembro O que eu estava Plantando aqui Era alfafa Não era? Alfafa É um Bom jeito De você É Alimentar Os seus animais Do que com palha comum Porque eles gostam mais Até o A qualidade dos produtos Deles aumentam Lá Eu vou Arar Mais um Tiquinho É Minha energia Não vai permitir Tá bom Já chega né É Vou continuar Plantando as alfafas Hã? Acabou? Acabou 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 tudinho Foi semente de alfafa Agora eu vou continuar Aranda Até eu não ter Mais energia E eu planto As batatas No dia seguinte Acabou Já não dá Mais pra Realmente não dá Até poderia comer Alguma coisa né Pra Conseguir recuperar Minha energia Mas eu acho Que não vale a pena Eu tô dando Muitos presentes Por aí Então Eu sempre tenho Um Dia seguinte Pelo menos Tem ervinhas Verdes Aqui pra Pegar Quase sempre Ervinha Verde Ervinha Vermelha Dá em tudo Que é Quase Em tudo Que é Dia Quase Tem bastante É verdade Agora que Tem frutinha Aqui né Tem Já é época De respawn Já e eu Não bati Nas árvores Nem vou conseguir Porque Não tenho Energia alguma Pra isso E que Não parece muito Bem Ah Delivery Não Comprar Comprar Alguma coisa Pra recuperar O HP Mas deixa Pra lá Só dar Presente Agora Pra gente Dar a volta Com os moradores Dar a volta Pra poder Falar com os moradores E E dormir Porque não há muito O que eu fazer Mas Hoje não vai rolar Amanhã Tem um evento Novo Se não me engano Olha o Henton Aqui Henton Dá tempo Dá tempo de eu jogar Alguma coisa Pra Deus Eu acho que Antes das 5 Antes das 6 Ela aceita Aí eu posso Bater um papo Com ela Já não tem Mais pedido Mas posso Bater um papo Olá Sério? Olha Eu poderia Muito bem Pedir Pra ela Restaurar Toda a minha Energia Eu tô muito Tentado a fazer Isso É o que eu vou Fazer Só que pode Não funcionar Eu dou um Save State Tento de novo Tá Trapaço Tá Vamos ver Não funcionou Sacanase Né Você tá De novo Tem nada Disso Não Não funcionou Opa Não funcionou É Eu acho Que Não adianta Ué Agora funcionou Aí Tô Total Energia Mas foi Trapaça Hein Foi Trapaça Ao ver Ah Ah Deixa pra lá Né Galera É como se Se importasse Tanto Questão de sorte Tipo Gosto muito De Quando o jogo Depende de sorte Pra você fazer Uma certa coisa Tá O que que eu posso Tá fazendo Se eu bater Aqui eu posso Conseguir frutas Não Ué Ah O tempo de respawn Das árvores Das frutinhas São diferentes Né Conforme vai passando O tempo Vou dar um insetinho Pra ele Cara aqui Carinha aqui Me deu 10 gold Por ele E a feição Com ele Sobe 3 pontos Por cada Incento Que eu dou pra ele Ou vendo Né Dá nada Não Galera Dá nada Não Dá nada Não Lá Lila Ou se eu pudesse Eu viria até Trabalhar aqui Agora Acho que hoje Eu ia conseguir Trabalhar o domingo Também O que eu vou fazer Com as flores Vou entregar pra Gwen Ó Olha isso ali Gosta disso Não tem problema Que os personagens falam Assim Aceitou o presente Tá de Tá de bom tamanho Considerando o que eu fiz Aqui agora Esse negócio De restaurar Toda a minha energia Eu posso estar fazendo Bom Arar o solo todo Plantar as semestres Que eu peguei Né Que eu comprei Aliás E é isso aí Se sobrar alguma energia Pescar Na praia Se possível Ou no lago Tá O que que faz E vendo o que vai dar Quem passando aqui É o Ronald Olha só Ele tá parado Na verdade Só conversar mesmo Presente pra ele não Na verdade eu tenho É que eu não quero dar Vamos lá Terminar de arar Esse solo aqui Aí depois Regar vai ser um pouco Mais lento Né Porque Pô Mas É aquilo Restaura a minha energia A mais E a minha fadiga Ainda tá lá embaixo Esse é o problema Não adiantou de nada Minha trapacinha Eu como uma erva vermelha Não tem problema não Eu acho que acabou As sementes Parece que Regar não gasta É Não acumula fadiga Que eu tô vendo ali Vamos comer Restaura um bom círculo Ali né Ah então Eu vou aproveitar Pra pescar Não vou arar o solo não Porque senão Eu não vou Vou ter Estamina Não Estamina não Tá doente No dia seguinte Não sei se eu já mostrei Pra vocês Como é que se captura Bichinho pela rede Mas vamos tentar Falhou Um pouquinho difícil Você tem que tá No pixel certinho Pra ver O ângulo A borboleta no paraqueta E claro Peguei Então vamos lá piscar um pouquinho Que senhor cachorro Vamos ver se eu consigo algo legal aqui nessa praia Peixe de água rasa Ou tá tudo É mesmo assim Tá gastando Minhas energias Pelo menos Gasta bem menos Mal Rockfish Toda vez que eu acerto o timing Do Do minigame de pesca Eu vou perdendo energia Também minha estamina vai diminuindo Fadiga vai acumulando Melhor dizendo Mas eu vou tentar pegar pelo menos esses dois aqui Vamos ver do que vai dar Aí vem a leaf Draga Ai a cara dele desapontada É engraçada Muito bem Já chega Vou voltar pra casa E dormir Se você tiver com a Com a fadiga muito Elevada Você pode Comer alguma coisa Antes de dormir Sabe Uma Uma frutinha aqui Uma erva vermelha Ou verde As duas recuperam Aqui Olha só Tem um drop flower aqui Eu nem tinha percebido Provavelmente eu já quebrei Não sei se tinha ontem No dia de ontem Mas se teve Eu já perdi Aí eu não vou conseguir terminar a missão das flores Não tem problema não Não tem problema não galera Não dá nada não Bom então é isso aí Eu vou ficando por aqui galera Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui Não se esqueçam do like Pra poder estar ajudando o canal Porque o comentário também é muito importante Eu vou estar lendo aí Marcando o coraçãozinho E é nóis Garelinha Grande abraço pra todos vocês E a gente se vê aí Na próxima vez E a gente se vê aí E a gente se vê aí E aí E aí